Olá, hoje no Político em Gotas vamos comentar sobre os radares. O DENIT vai instalar mais de mil radares em estradas federais. O acordo foi fechado após uma ação do Ministério Público Federal contra a decisão do governo de suspender a instalação de novos radares em estradas federais. A suspensão foi uma ordem do presidente Jair Bolsonaro que disse A juíza que julgou o caso disse que os radares são um dos principais instrumentos de controle de velocidade a salvar vidas, diante da grande imprudência de muitos motoristas no Brasil e da falta de respeito às velocidades impostas. Muito bem! Para quem viaja de carro por todo o Brasil, como eu faço, encontra estradas onde as velocidades baixam de 80 km por hora para 30 km por hora em poucos metros. Se a colocação de radares em estradas abaixo de 60 km por hora for para a alegada segurança, então o correto seria colocar lombadas físicas e não radares para multar. Para que os motoristas possam realmente abaixar a velocidade, a lombada física é com certeza muito mais eficiente, pois evita que os motoristas possam trafegar em alta velocidade, o que o radar não impede. Está mais do que evidente que a alegada segurança feita por radares nada mais é do que uma grande fábrica de multas com verdadeiras armadilhas colocadas nas estradas brasileiras, principalmente os famosos radares móveis escondidos atrás das árvores. O que realmente falta é educação e mudança cultural para os motoristas brasileiros. Só como exemplo, na Alemanha não existem radares. Por quê? Porque lá o povo foi educado desde criança a respeitar as leis de trânsito sem ser necessária a fábrica de multas. Segurança real se faz com lombadas físicas e não com radares eletrônicos que não impossibilitam um veículo de andar em velocidade incompatível com a segurança e com motoristas que não se importam de pagar multas e arriscar a segurança e a vida dos outros. Aqui, Carlos Manhanelli, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia e presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas. APICOP, Associação Brasileira Morris Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto